TV PEC TV, mais uma vez com você no dia da semana. Amigo, amiga, hoje nós vamos estar aqui com os jornais do país inteiro, especialmente também a internet, fazendo um resumo do que aconteceu nos princípios de ano. Janeiro, fevereiro que começa, por isso que é importante, de cara, tratarmos de fora para dentro, o internacional, o Brasil como é visto lá de fora, e para começar, olha que coisa ridícula, proposta das Farc, os guerrilheiros, quer que agora, no seu país, ou seja, Colômbia, o Exército, por isso que é o Fórum de São Paulo, uma vez mais falo, o Exército, abre a mão dos seguintes, que elimine o serviço de inteligência lá do país, da Colômbia, o Exército, as suas armadas, reduz os gastos do governo com a defesa, assim como a redução da própria quantidade de militares das suas armadas, pedem também a depuração do setor militar, dos organismos de inteligência, assim como a abertura dos arquivos, aqui como no Brasil, do Exército, da Polícia e da Inteligência. É brincadeira, é cara dura isso, lá onde? Em Havana, as Farc, lá. Paralelamente, olha o cara do liso, a Unasul, debate essa semana em Monte Fidel, onde o Brasil também participa, ou seja, o Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Colômbia, Equador, Uruguai, Venezuela, reunir-se com o secretário-geral da Unasul, aquele grupelho de bolivarianos onde o Brasil, lamentamente, participa, para debater essa situação da Venezuela, o Maduro está querendo, o Maduro, todo mundo sabe, o líder venezuelano acusa Washington de tentar desestabilizar a Venezuela, quer dizer, o Maduro está indo para o saco, está indo embora, depois de ter matado no ano passado 43 estudantes, prender mais de 300, prender a oposição toda, está deixando o país, todo mundo sabe, sem alimentos, supermercados, sem papel higiênico, salário na faixa de 4 dólares ao dia e sem ter segurança, como temos no Brasil, que é fundo de garantia, férias, essa moleza é só que, lá não, tive recentemente nos Estados Unidos, estava vendo lá, o cara ganha por dia ou por semana e não tem estabilidade. Nós temos realmente que fazer uma reforma nesse sentido no nosso país. A nossa lei trabalhista vem de Edulio Vargas, vem do tempo lá, onde, ainda também na Itália, se tinha uma lei dura, rigorosa, não tocante apenas proteger um dos lados da produção, que é o lado da mão de obra, se esquecendo também dos riscos inerentes ao empresário. Então, senhores, o cara do rio da nossa presidente Dilma, manda lá um ministro perder seu tempo para ficar defendendo Maduro na hora da sua. É um clubinho, né? Bolivar e da União. Daqui a pouco eles querem, no ano que vem, seja a partir de 2016, que não tenhamos mais fronteiras. Estão tirando vários batalhões da fronteira. Por falar em batalhões da fronteira, vi essa semana um vídeo interessante. Olha quem é o brasileiro. Alguns brasileiros da fronteira da Bolívia, que a todo momento eles invadem a nossa fronteira, os bolivianos, resolveram reagir, já que parcela considerável do poder constituído brasileiro não estaria nesse momento nem dando bola para fronteiras. Olha, nossos homens de fronteira, ou seja, pescadores, agricultores, prenderam lá, gente, prenderam um oficial boliviano e falaram não, agora você não vai sair daqui não, cara. Você invadiu o nosso território. Isso que é a reação da brasileiridade. Não pode não, dona Dilma. Quer entregar a Fidel Castro e ao Maduro e esse pessoal da Unassu, mas nós não vamos deixar. Resistência. E vamos resistir. Fora de São Paulo. Nunca mais, jamais. Por isso esse governo está descendo a ladeira, afundando o Titanic. Vamos nessa até o próximo comentário. Um forte abraço a todos. Obrigado. Bye.